Olá pessoas queridas do meu coração, como é que vocês estão? Então, hoje eu venho com a simpatia sim, show, massa. Aquela simpatia que vai azedar, casamento, amizade, seja o que for. Se você tá com ciúme de um amigo, quer separar seu namorado de uma menina que anda com ele, que diz que é só amizade e você vê que não é. Então, a simpatia é muito boa. Tem simpatias mais complexas, mais difíceis aqui no canal para separar com a ajuda de entidades e tem outras mais simples, iguais a essa que eu vou mostrar agora. Que você só vai precisar de um copo do nome da pessoa. Agora você tem que ter o nome completo da pessoa, das duas pessoas. Se você tiver o nome, a data de nascimento também é muito bom. Mas se não tiver, você pelo menos coloca o primeiro nome e mentalize o rosto deles. Entendeu? Para ficar uma coisa, porque a sua energia é muito importante na hora da simpatia, na hora da magia. A sua fé é muito importante. O que é que você vai fazer? Tem um copo, né? E aqui, o papel. Você vai pegar aqui, ó. Escrever o nome dele em cima. Ou seja, da pessoa que você ama. Em cima e embaixo. Não é atrás não, viu? É embaixo. O nome da pessoa que você quer bem longe dele. Certo? O que é que você vai fazer? Você vai... Não vai dobrar não, viu? Vai tipo enrolar assim, ó. Fazer bagaço. Sem nenhum... Como é que eu posso dizer? De qualquer jeito. Nada com amor. E outra coisa, minha gente, quando vocês vão fazer uma simpatia, uma magia para separar casal, coloque ódio, minha filha. Coloque ódio, meu filho, nisso daí. Passar com rancor, que o negócio dá certo. Entendeu? Tipo, você não tá sendo boazinha e bonzinho não com eles. Então, coloque toda a sua energia mesmo, negativa. E... E faça simpatia. Porque simpatia, que a gente tá com energia boa, com coração bom, é pra trazer gente boa pra perto da gente. Quando a gente quer separar, a gente joga a mesma energia ruim. Faz com ódio. Faz com ódio. Porque é isso que você quer. Pessoa separada. Aí você vai jogar aqui dentro. Certo? Vai pegar o quê? Vai pegar vinagre. Vinagre vai jogar aqui, ó. Vai jogar. Vai ficar observando. Observando, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão esperar o nome borrar. Certo? Quando o nome borrar, o papai já vai tá molengo, né? Porque ele vai tá no vinagre. E ele não vai borrar de uma hora pra outra. Sim, essa simpatia você faz com a caneta, viu? Uma caneta preta. Caneta preta. Aí que ela vai borrar. O lápis não borra, não. Com vinagre. Aí depois que borrar, vocês vão pegar, vão amassar e vão jogar, sabe aonde? No vaso. E vai dar descarga. Simples assim. Vocês vão jogar esses dois nomes no vaso. E pode ter certeza. A simpatia é só isso, minha gente. Só isso. Porque o vinagre, ele azeda. Beba o vinagre pra você ver se você consegue. Você não consegue não, meu amor.